Então, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a presença do professor Antônio Carlos Freitas, da UERJ, que aceitou o nosso convite para vir falar aqui de fotografia científica. Porque a gente fala muito de representação científica e a gente pensa sempre nas ilustrações, mas existem outras formas da gente ter essa representação. Fotografia é uma delas, objetos, enfim, a gente já falou isso várias vezes, então hoje a gente tem o professor que vai falar exatamente sobre isso, sobre essa outra forma de registro científico. Então, eu vou começar a compartilhar a tela, Antônio, e aí você vai falando. Então, eu já apresentei o professor Antônio, a Cássia, professora da Química, os outros professores da EBA. Bom, gente, boa tarde. E os alunos estão começando a entrar. Boa tarde. Boa tarde. Boa. Boa tarde, Antônio. Boa tarde. Então, Antônio, você me diz. Está ótimo. Gente, boa tarde. Eu fui convidado pela professora Silvia para conversar com vocês a respeito de fotografia. Eu trabalho com fotografia científica ambiental. e eu trouxe para a gente bater um papo aqui o que eu chamo de uma retrospectiva histórica. Não é a história da fotografia, porque ela é muito grande. Então, eu resumi ela, o aspecto ambiental. Eu trabalho especificamente com fotografia científica ambiental. Bom, eu sou professor da UERJ, do Instituto de Biologia. montei, junto com outro professor, um laboratório chamado Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais. Por que Laboratório de Radioecologia? Porque tanto eu quanto o outro professor que montamos esse laboratório, nós somos físicos. A nossa base, a nossa formação é física nuclear. e nós estamos no Instituto de Biologia, concursados no Instituto de Biologia, e dentro do Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais, eu montei um núcleo chamado Núcleo de Fotografia Científica Ambiental, o de Ocenas. Daqui a pouco eu apresento para vocês. Por favor, Silvia. Bom, gente, a fotografia, na questão não é nem a fotografia em si, e a imagem, ela permeia o nosso dia a dia já há muito tempo. Aqui, à esquerda, a gente tem uma representação de uma figura rupestre, não é? Pintura rupestre, não figura, uma pintura rupestre. Isso fica... Volta lá, Silvia, por favor. Foi erro, foi erro, desculpido. Então, essa da esquerda está lá no Mato Grosso do Sul, num lugar chamado Buraco das Araras, e é onde tem uma incidência muito grande de araras vermelhas. Então, essa pintura aí deve ter uns oito, entre oito e dez mil anos de idade. E isso nos mostra que, naquela época, já haviam araras vermelhas nesse local. Caso contrário, não teria sido registrado. Então, a imagem, ela permeia a nossa evolução, vamos dizer assim, já há bastante tempo. E, à direita, nós temos a primeira fotografia feita pela Perseverance. Esse robô chegou agora, recentemente, mês passado, chegou em Marte. Essa é a primeira visão que ela teve ao aterrissar em Marte. Na verdade, não é aterrissar, né? Aterrissar é chegar à Terra. Então, eu não sei, já soube que tem um termo específico para aterrissar, entre aspas, em Marte. Só porque eu não lembro agora. Mas vamos lá, Silvio. Bom, esse é o mito da caverna que mostra para a gente que tudo é muito relativo, vai depender dos parâmetros que a gente tem. Se você... Bom, acredito que todo mundo já deve ter tido a oportunidade de conhecer o mito da caverna de Platão. É uma história bastante interessante. Vocês veem que nessa parte sombreada aqui tem algumas pessoas que estão tendo a percepção do mundo no fundo da caverna através da projeção da sombra. Então, para eles, o mundo é daquela forma como eles percebem. Então, é muito relativo a gente falar de imagem. Nas minhas aulas de fotografia, eu coloco para os alunos um desafio muito grande, que é justamente transformar a nossa sensação, a nossa percepção de um mundo quadridimensional, XYZ e o tempo, para um mundo bidimensional, que é o mundo que nós estamos vendo aqui no computador. Quando a gente aprecia uma fotografia, a gente sai desse mundo quadridimensional e vem para um mundo bidimensional. Então, o mito da caverna representa bem esse desafio da fotografia. Pode ir, Fio. Bom, hoje em dia, a gente vive uma realidade em que as pessoas estão mais preocupadas em aparecer na imagem do que propriamente fazer registros que sejam objetivos. Eu, particularmente, sou do tempo em que, quando o prato sentado em um restaurante, quando o prato chega, a minha primeira reação é começar a comer. Mas, na maioria das pessoas, hoje em dia, a primeira reação é fotografar o prato, como se o mundo estivesse muito preocupado com o que ela está comendo naquele momento. Essa imagem que a gente vê aqui é uma coisa bem interessante. É uma pessoa diante de um acidente e ela faz questão de se retratar diante da tragédia. Então, é a apologia e a tragédia. Então, tem gente que está prestes a ser socorrida, mas, antes disso, pede para fazer uma foto. E, realmente, eu não entendo essa nova ideologia, essa nova... Mas, enfim, essa é a realidade que a gente vive, ou, pelo menos, que a gente está vivendo, vivenciando. Vai lá, Silvio, por favor. Bom, para mim, a fotografia é uma coisa pensante, a fotografar... Eu costumo dizer que fotografia é a coisa mais democrática que tem, é a forma de expressão mais democrática. Para a gente ser biólogo, físico, químico, seja lá o que for, a gente precisa de uma formação, a gente precisa de uma formação acadêmica. A gente fez uma faculdade, a gente fez mestrado, a gente fez um doutorado, para quem fez, obviamente. Então, é muito democrático a fotografia, basta você ter uma máquina na mão. Mas, existe uma coisa muito sutil que é o que diferencia o fotógrafo, no caso aqui fotografia científica e, no caso, ambiental, daquela pessoa que tira ou bate foto. Então, eu costumo dizer que a fotografia é pensante. E, quando eu dou as minhas aulas, eu coloco esse questionamento para os alunos, de maneira que eles pensem, tentem pensar, refletir antes de responder. Então, bom, eu também dou aula de estatística, dou aula de biostatística lá na UERJ, então, eu gosto muito de números, além de ser físico, obviamente. Então, eu coloco essa questão e os alunos se deparam com isso e raramente eles conseguem responder o que é o correto nessa situação. Na verdade, os dois resultados estão válidos. É a mesma coisa, os dois resultados são idênticos, então, a gente força a pessoa a pensar. Então, a fotografia científica ambiental, para mim, ela é uma coisa pensante também. Não é só simplesmente apertar um botão e registrar a imagem. Você tem que pensar no que você vai fazer, o que você quer registrar e como você quer registrar, como você quer mostrar isso para as pessoas. Então, a diferença, o que diferencia um fotógrafo de um tirador de foto, um cara que bate foto, é justamente o fato dele pensar. Silvio, por favor. Então, a fotografia é uma questão de percepção, criatividade, sensibilidade e raciocínio lógico. Uma boa fotografia, não é? Não basta você ter somente uma delas, você tem que ter o conjunto da coisa para que você consiga materializar aquilo que você imaginou na sua cabeça. A fotografia é feita na cabeça da gente e a gente usa a máquina para materializar o que nós pensamos. E, para isso, a gente usa todas essas percepções aí, criatividade, todas essas qualidades, essas sensibilidades aí. Bom, vamos lá, Silvio. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, gente, fiquem à vontade, tá? Então, esse aqui é um outro desafio para mostrar um pouco a evolução, essa questão fotográfica. Esse texto, esse verbete aí é tirado de um dicionário. Quem é da área de biologia vai inferir com uma certa facilidade do que a gente está falando. Mas imagina uma pessoa que não é da área. Lendo um verbete desse, o que ela pode pensar? Fica realmente complicado, né? Daí, então, veio a ilustração. A ilustração como uma complementação da palavra. Você tem a palavra, você tem o texto e você tem, então, a ilustração que veio auxiliar a nossa compreensão do fato, Silvio. Então, aí já fica um pouco mais fácil entender do que nós estamos falando. Na verdade, o que o verbete está se referindo. E aí, em seguida, vem a fotografia, Silvio, que ajuda a gente a entender melhor a coisa. Então, as coisas são complementares há o provérbio chinês que diz que uma fotografia vale mais que mil palavras. Então, dependendo das palavras, elas se complementam também e são necessárias uma como complementar a outra. Vamos, Silvio, por favor. Bom, e o que é fotografia? A etimologia da palavra diz que foto é luz e grafia é escrita. portanto, fotografia é a arte de escrever com a luz. É como se nós fôssemos um pintor e o nosso pincel fosse a luz. Então, nós estamos escrevendo com a luz. O primeiro passo para se entender a fotografia é justamente dominar a luz. Perfeito? E os orientais classificavam, definiam fotografia como chaxim que venha a ser o reflexo da realidade. Por que o reflexo da realidade? Por que não a realidade propriamente dita? Isso ficou claro quando a gente discute que a nossa percepção ambiental é quadridimensional e a fotografia traduz toda essa nossa percepção para um universo bidimensional. Portanto, ela não pode ser a realidade propriamente dita. Ela é um reflexo da realidade. Silvia? Bom, e aqui a gente vai falar um pouco dessa evolução da fotografia e não da sua descoberta, porque ela não foi descoberta assim como descobriram várias coisas. Ela não foi descoberta, ela sofreu um processo evolutivo. A fotografia não foi inventada, ela evoluiu ao longo do tempo. Então, nós vamos traçar agora uma retrospectiva dessa trajetória da fotografia. Por favor, senhor. O princípio da fotografia é remoto lá de Aristóteles, de 322 a C. Então, o princípio dela é a câmara escura, onde, através de uma caixa vedada à luz, apenas um orifício, e nesse orifício, por esse orifício, a luz entrava e projetava uma imagem invertida, uma imagem virtual e invertida. Vamos. Aqui está uma alegoria que é um pouco maior dessa câmara escura. Então, aqui você tem uma imagem, uma paisagem, o orifício, e aí você tem um anteparo aqui dentro dessa câmara escura. E dentro dessa projeção, nesse anteparo, havia a projeção dessa imagem. E uma pessoa simplesmente fazia a cobertura, desenhava sobre a projeção. Isso foi usado lá em 1500, por Miguel Ângel e Leonardo da Vinci. Câmera escura como uma cópia da realidade, como um reflexo da realidade. Vamos, Silvio. Bom, o processo de formação da imagem, portanto, era esse, um orifício, a luz e a imagem refletida, invertida. uma imagem virtual invertida. E para melhorar a qualidade dessa imagem, que a princípio poderia parecer um borrão muito pouco definido, foi colocado no orifício uma lente, uma lente convergente que melhorou consideravelmente a qualidade da imagem. E aí, vamos lá, Silvia? E aí, em 1553, essa pessoa, que foi Giovanni de Laporte, ele, que foi a pessoa que colocou, que achou que deveria colocar essa lente na frente do orifício. E ele, já em 1553, escreve um livro sobre a magia natural e justamente descreve a montagem e o funcionamento da Câmara Escura, que é justamente o processo que já havia sido inventado, que já havia sido desenvolvido. E aqui ele ressalta uma coisa muito interessante que é o seguinte, com a sua recomendação para o desenho na área das ciências. Então, desde os primórdios da fotografia ou desde os primórdios do domínio da imagem, já havia uma relação direta na fotografia, na imagem, com a ciência. com a sua recomendação para o desenho na área das ciências. Então, fotografia e ciência, eles evoluíram juntos. Todo o princípio da fotografia no sistema analógico é um processo físico e químico. Então, desde os seus primórdios, os pesquisadores, os cientistas, trabalharam muito juntos nesse sentido. Silvia, Bom, Wermer foi um grande pintor lá dos idos de 1600. Ele era um retratista. Ele tinha desenhos que ele imprimava pela realidade das suas pinturas. E ele fez essas obras aí que muitas delas, pelo menos essa daqui é muito conhecida, essa menina com brinco de pérolas, mas ele tinha essa característica de detalhar bastante as suas obras. Silvia, bom, eu estava em torno de 1600. Em torno de 1700, essas câmaras escuras, elas começaram a se tornar mais portáteis, mais fáceis de manusear. Vocês viram que anteriormente a pessoa estava dentro da câmara escura. E aqui, à direita, na parte superior, vocês veem uma câmara escura e a pessoa confortavelmente sentada cobrindo a sua projeção. Para isso, eu tenho um jogo de lentes aqui que vão fazer que essa imagem que vinha invertida, ela muda de direção e é projetada aqui no seu sentido real. Então, essa é a evolução da câmara escura. Aqui, um aparato aqui que mostra uma janela fechada, escura, uma sala escura e a câmara escura apontando provavelmente o lado de fora da rua e a imagem sendo projetada aqui. E aí, o pintor e o desenhista ia lá e simplesmente cobria essa projeção. Silvia. Bom, eu estou dando saltos aqui para a gente não se deter muito nessa história muito rica e é bastante longa. Então, resumindo aqui, em 1826, Niepce, ele faz a primeira imagem fixa, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui à esquerda, que é a imagem projetada, que é a imagem da janela do escritório dele, do laboratório, vamos dizer assim. E, pasmem, senhores, essa fotografia para ser feita ela durou oito horas para conseguir sensibilizar a emulsão, coisa que, hoje em dia, a gente faz foto em fração de segundos, né? Então, essa foto demorou simplesmente oito horas para ser feita. Em 1826, ele cobriu uma chapa de vidro com nitrato de prata e fez todo o processo físico e, depois, o processo químico para projetar essa imagem, para fixar essa imagem. Por que a primeira imagem fixa? Porque, antes disso, já era, já se fixava imagem, já fixava não. Aí, você já tinha a projeção da imagem, só que essa imagem não era uma imagem fixa, era uma imagem latente. Com o tempo, ela sumia. Então, essa foi a primeira imagem fixa. Essa imagem, ela não ia se perdendo ao longo do tempo. Vamos lá, Silvio. Bom, em 1833, Hércules, Florence, no Brasil, no que hoje é a cidade de Campinas, em São Paulo, que antes é chamada Vila de São Carlos, ele foi um dos inventores, perdão, senhores, pelas aspas, são os inventores da fotografia. Então, ele trabalhava na maçonaria, ele veio para o Brasil, um francês, ele veio para o Brasil acompanhar as expedições de Langstroth, desenhista oficial da expedição. E ele trabalhava na maçonaria reproduzindo os rótulos dos boticários e também os diplomas da maçonaria. E ele fazia isso através de um método que ele chamou de método fotográfico. fotográfico. Isso na Vila de São Carlos, em Campinas, São Paulo, hoje São Paulo. O interessante, senhores, é que ele foi a primeira pessoa a usar o termo fotografia. E, até hoje, ele não é plenamente reconhecido por isso. Ainda não é reconhecido. Existe um trabalho muito grande de Boris Kozoy, que é um historiador, que está fazendo um trabalho muito grande para dar o mérito à Florence por essa descoberta. É interessante, nesse ponto aqui, ressaltar o seguinte, que na história da fotografia, quando você lê um livro sobre isso, você pesquisa, existem 24 pessoas em lugares diferentes que poderiam ser os pais da fotografia, inclusive em Piepce, em 1826, que foi a primeira imagem fixa. Agora, um aspecto bem interessante, que é isso que está escrito aqui à esquerda, a minha imaginação está cheia de descobertas, nenhuma alma me ouve, nem me compreende, aqui só se dar a preço ao ouro, só se ocupam de política, açúcar e café. Isso por quê? Porque ele estava no Brasil, no terceiro mundo, não sei naquela época, enfim, qual era a classificação que a gente tinha, mas o negacionismo, vamos dizer assim, já era uma coisa evidente. Então, as pessoas se preocupavam com política, açúcar e café. Acho que não mudou nada, não é? Oi? Não mudou muito, não é, Carlos? Não mudou muito, isso em 1833, uma coisa que chama bastante atenção para isso, porque o pensamento poderia ser perfeitamente aplicado hoje, mas vamos lá. Bom, aqui mais um que poderia ganhar o título de pai da fotografia foi Talbot. Ele desenvolveu o negativo e isso foi muito importante, foi uma revolução no processo fotográfico, porque até então a fotografia era a única era uma foto só. Então, você fez a foto, aquela era uma única foto. Com o processo do negativo inventado por Talbot em 1835, ele conseguiu reproduzir a imagem. Através do negativo você podia fazer quantas cópias você quisesse. E aí, ele desenvolveu um pouco depois o que ele chama de Talbotpia ou Calotpia. Talbotpia em homenagem é ele mesmo, dando o nome dele ao equipamento que ele montou. Vamos, Silvia? Em 1839, 19 de agosto, na Academia de Ciências de Paris, veja bem, na Academia de Ciências, não foi na Academia de Arte, portanto, eu já tinha falado, a fotografia caminhou muito junto com a ciência, tanto é que na Academia de Ciências de Paris, Daguerre foi aclamado como o inventor da fotografia. Então, ele aqui, no processo histórico, ele seria o último, a última pessoa a ser aclamada como pai, mas por um processo político, Arago, que era um físico e era também político, ele, e era também mecênico da guerra, financiava os trabalhos da guerra, ele montou uma sessão na Câmara lá dos deputados, seja lá o que for, não sei o que era na época, e aclamou da guerra como o inventor da fotografia, isso na França, e uma coisa interessante, a patente foi aberta para o mundo, a França não fez questão de ficar com a patente para ela, abriu a patente para o mundo. esse é o primeiro da guerra e óptico, da guerra e montou um equipamento chamado da guerra e óptico, já em nome, dando alusão ao nome dele. Vamos, Silvia. Ainda, em 1839, em processo histórico, nós temos aqui Delacroix, outro retratista, na verdade, um pintor realista, ele tinha esse cuidado de fazer as pinturas dele o mais realista possível. E aí, desde então, a fotografia, já nesse processo todo, ela foi relegada pelas artes plásticas. Aqui, um desenho da época, as artes plásticas rechaçando a fotografia. Alguma coisa, como fizeram com a televisão, quando surgiu a televisão, que acharam que o cinema ia acabar. Tanto é que Delacroix fala, a partir de hoje, a pintura está morta. Alguém disse, a partir de hoje, o cinema está morto porque surgiu a televisão. E, na verdade, as coisas conseguem coexistir. Silvia. E, assim, os jornais da época retratavam os fotógrafos, principalmente os fotógrafos ambientais, que é o tema aqui da nossa conversa. Assim, eles retratavam os fotógrafos da época. Vamos lá, Silvia. Está aí, uma maquete de um boi indo para o campo fazer, provavelmente, isso aqui é um, enfim, um estagiário, um aluno de licenção científica, ou seja lá o que for. Mas, enfim, então era assim que as artes plásticas e a sociedade na época via a fotografia com desdém, pensando que a fotografia ia tirar o brilho das artes plásticas. Silvia. Bom, ainda em 1839, esse é o primeiro selfie, hoje em dia a gente tem milhares aí, esse foi o primeiro selfie feito por Roberto Cornelius. E olha, interessante aqui à direita, o aparato que era necessário para segurar a pessoa por um longo tempo. Nesse tempo aqui, em 1839, a pessoa ia ficar nessa posição de 20 a 30 minutos, que era o tempo necessário para que fosse registrado na emulsão a imagem. Então, tinha todo um aparato, um aparato para os braços, para as costas e para a cabeça das pessoas, para que a pessoa ficasse numa posição bem confortável. Até então, as pessoas não eram fotografadas em pé, porque não tinha condição da pessoa ficar paradinha ali 40, 30, 20 minutos para fazer uma foto. Silvia. Bom, a França, ela liberou a patente da fotografia. e aí, ainda em 1839, ela criou uma expedição para divulgar essa criação, o que era a fotografia, divulgar para o mundo. E aí, a bordo do navio Oriental foi feita essa expedição, saiu pelo mundo, divulgando a fotografia. No dia 8 de janeiro, ele chega ao Brasil, no litoral Salvador. Por isso, no dia 8 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional da Fotografia, justamente pela chegada desse navio ao Brasil, dia 8 de janeiro. Silvia, bom, aqui eu gostaria que vocês lessem isso, mas olha só, chegou no dia 8 de janeiro, no dia 17 de janeiro, já estava no Rio de Janeiro, no Paço Imperial. E no Paço Imperial, hoje, na época da eleição, da eleição não, desculpa, tire isso de mim, eleição não, na época da, da, como é que se diz, gente? Em 2014 foi, a Olimpíada, desculpa, gente, na época das Olimpíadas, essa imagem que vocês estão vendo aí, que foi a primeira imagem feita no Rio de Janeiro, essa imagem, ela está, foi inaugurada um pedestal lá no Paço Imperial para que mostre exatamente a primeira imagem feita no Rio de Janeiro. E aí eu queria que vocês lessem esse texto aí, que saiu no Jornal do Comércio da época, dizendo exatamente o que era o processo. em menos de nove minutos, era rápido. Em nove minutos, né? Em menos de nove minutos, o chafariz, a praça, todos os objetos passavam a reproduzir. Muito bem. Então, gente, essa foto está imortalizada lá no Paço Imperial, se vocês forem lá, quando for possível, vocês podem apreciar a primeira foto que foi feita no Rio de Janeiro. Um detalhe que eu acho que eu esqueci de falar, no dia 19 de agosto é comemorado o Dia Internacional da Fotografia e no dia 8 de janeiro é o Dia Nacional. Silvio, esse é o primeiro fotógrafo do Brasil. Nesse navio, L'Oriente, Oriental, tinham vários da Guerra Eótico, e o D. Pedro II comprou alguns deles. Uns ele doou e outros ficam para ele. E ele gostou muito dessa nova técnica e ele se tornou o primeiro fotógrafo brasileiro. Desculpa, gente. Tornou-se o primeiro fotógrafo brasileiro. Vamos lá, Silvio. Ele fez várias viagens retratando. O acervo dele é impressionante. Ainda em 840, eu faço questão aqui, quando possível, de mostrar a formação da pessoa. Aqui, no caso, um químico, Draper, ele fez, ainda, em 1840, o melhor registro da Lua até então. Então, mostrando que os pesquisadores, químicos, físicos, biólogos, geólogos, enfim, os cientistas estavam muito apropriados da nova tecnologia. Silvio, em 1941, aquilo que era difícil você, ou você desenhava e mostrava para os seus alunos, ou então eles acreditavam no que você estava vendo através do microscópio. Então, Donet, ele acoplou ao microscópio um daguerreótico. E aí, sim, ele conseguiu reproduzir o que eles estavam vendo no microscópio. Então, foi um avanço muito grande para a ciência essa visão do macro, beleza. Simplesmente acoplando ao microscópio um equipamento chamado daguerreótico. Vamos, Silvio? Aqui, em 1943, Anna Atkins, que era uma botânica, fez o primeiro livro usando imagens fotográficas. Na verdade, ele usou cianotipia, ciano e azul. Então, era um processo onde ele fazia as fotos por contato. E era um processo que deixava o substrato azul. Por isso, cianotipia. Aqui, era um processo fotográfico, mas esse livro que ela publicou com 40, 424 imagens era um livro único, porque ela não usou um processo de negativo. Ela usou provas de contato. e esse contato produzia apenas uma foto. Então, era um livro único. Ela não podia comercializar vários livros porque não tinha reprodutibilidade. Fez um livro só. Vamos lá. E essas impressões delas são lindas. São ótimas, né? Ai, maravilhosas. Em 1944, vocês estão vendo que a coisa é rápida, né? É muito rápida. em 1944, Talbot, mesmo que desenvolveu o negativo, ele criou o primeiro livro comercial ilustrado com 24 Talbot Pias. Aqui ficou ruim, tá, gente? Perdão. É muito bom. 24 Talbot Pias. E olha o título do livro. Então, já fazendo uma alusão à natureza, aos aspectos naturais, à natureza morta, como esta, Talbot Pia, que foi feita aqui. Agora, esse livro, ele já fez com o processo negativo. Portanto, havia a reprodutibilidade desse livro. E, então, ele conseguiu comercializar várias edições, várias printagens desse livro, né? Por quê? Porque ele usou o processo que ele havia desenvolvido anteriormente negativo. Silva, as manchas solares foram registradas pela primeira vez, já havia evidências, né? Dessas manchas solares. Mas elas só foram registradas pela primeira vez em 1845 pelos físicos franceses Viseu e Foucault. Foucault. É uma primeira imagem do Sol com as manchas solares aqui. Vamos lá. Em 1946, a fundação da Calzais. hoje em dia, quem trabalha com microscópios, lupas, sabe que a melhor ótica é a Calzais. E telescópios. Hã? E telescópios também. Telescópios, exatamente. Então, para nós fotógrafos, as melhores objetivas ainda usam a ótica Calzais, né? Foi sem querer para frente. Sem problema nenhum, tá bom. Aqui, pode ir. Pode. meu computador cria vida, às vezes. Aqui, um aspecto interessante, em 1848, esse que é filho, venha a ser o filho do Niepce. Niepce foi aquele cara que fez a primeira imagem fixa. Ele usava a albumina da clara de óvulos como forma de fixação da emulsão no substrato. E era um processo assim que não teve, não vingou. Aqui está um desenho da época, isso aqui que vocês veem na bandeja, são ovos. Ele chegava a usar 50 mil ovos por dia para produzir a emulsão. Ou seja, faltou ovo para alimentação. E o preço do ovo começou a disparar. Então, foi um processo que não foi muito adiante por conta dessa questão comercial. Mas era um processo que fica registrado na história. a albumina da clara de óvulos para isso. Só que não deu muito certo. Não deu muito certo, não pela questão técnica, funcionava muito bem. Pela questão comercial. Vamos lá. Aqui, Nadar, que tem esse nome, Gaspar Pellix se torna e se torna chão, ele foi um grande revolucionário da fotografia. Ele tinha um estúdio fotográfico em Paris e na época Napoleão estava indo para a guerra, Napoleão parou toda a tropa dele em frente ao estúdio, foi lá no estúdio de Nadar para fazer uma foto dele. Pediu para Nadar que fizesse uma foto dele e a tropa toda esperando do lado de fora. Então, além disso, ele foi pioneiro da fotografia aérea, aqui nós temos uma rotação a fotografia 360 graus, ele simplesmente sentou num banco giratório e fez várias fotos e depois animou essas fotos. Ele foi pioneiro também no uso de luz artificial para as fotografias. Vai, Silvio. Ele criou, construiu, construiu até o momento o maior balão que Jamás construía e dali ele fez as fotos aéreas. E aqui à direita nós vemos as fotos feitas nas catacumbas de Paris usando para isso luz artificial pela primeira vez. Vamos lá? Bom, em 1953 um zoológico francês e aqui uma frase de alguém que viu as fotos feitas pelo Eduardo. Grande quantidade de detalhes que escapam aos olhos dos zoologistas e à mão do desenhista. Quando examinamos essas chapas com a ajuda de uma lupa, vemos todos os detalhes que esse instrumento permite ver dentro do próprio objeto, ou seja, potencializando a fotografia potencializando a capacidade de observação do pesquisador. Até hoje nós temos na fotografia um grande aliado nas nossas pesquisas, a nossa forma de observação. E isso em 1953 dos zoológicos vendo essas fotos do Rousseau já tinha essa percepção. Vamos lá? Aqui, 60, especialista em fotografar animais mortos. Por que animais mortos? Porque aí a gente estava com cinco minutos, mais ou menos, de tempo de exposição. E aí, só se o animal estivesse dormindo, seria capaz de fazer a foto dele. Então, eles foram especialistas em animais mortos. E, mais uma vez, os físicos Maxwell e Sutton, eles fizeram as fotos coloridas. E a tecnologia RGB surgiu justamente aí, em 1861. Eu estou sempre colocando, quando possível, a formação das pessoas que ajudaram no processo evolutivo da fotografia. Fotografia e ciência sempre caminharam juntas, até hoje. Vamos lá, Silvio. Aqui, já um salto bastante significativo. Eles conseguiram fazer foto em 11 segundos. E aí, já dava para fotografar animais vivos. Então, a partir daí, você já consegue ver animais vivos. Você já consegue ver pessoas em pé nas fotos com certa facilidade. Vamos lá, Silvio. Um aspecto bastante interessante. aqui, Carleton Watkins, ele era um guarda-parque. Essa era a função dele. E ele gostava de fotografar. Caminhava pelos parques e gostava de fotografar. E, nas fotos dele, chegaram, nas fotos dele, chegaram a Bram Limpo, que decretou Yosemite como uma área estadual a ser preservada. Não foi o primeiro parque nacional, mas foi uma área de interesse a ser preservada. Simplesmente porque a Bram Limpo ficou impressionada com as imagens do local. Vamos lá? Em 72, foi criado o primeiro parque nacional do mundo, baseado também nas fotos de um outro guarda-parque, Jackson, William Jackson, que foi o parque nacional de Yellowstone, que foi criado em 1872, baseado nas fotos de Jackson. Ou seja, as fotografias sensibilizando o poder público e, principalmente, associada à preservação ambiental. Vamos lá? Charles Darves também usou fotografia, não só nas suas expedições, mas num livro que escreveu a expressão das emoções no homem e nos animais. Ele usou bastante a fotografia nesse livro, além da expedição que fez a bordo do Bingo. Vamos lá, Silvio. Em 77, a primeira foto colorida, aqueles físicos desenvolveram o processo RGB e eles trabalharam em cima da técnica e conseguiram a primeira foto colorida em 1877. Vamos lá? Aqui é um aspecto muito interessante e cabe uma pequena história. Nessa época, alguns mecenas, algumas pessoas que não tinham mais aonde colocar o seu dinheiro, resolveram fazer uma aposta e a aposta consistia no seguinte, os cavalos, quando estão galopando, eles tiram as quatro patas do chão de uma vez só? Essa era a grande questão. E aí, essa era a aposta. Vários recastos apostaram nisso. Cada um correu atrás de tentar comprovar isso ou não. Então, o Uybrid foi contratado por esses mecenas, por esse milionário, para tentar provar isso. E o que ele fez? Numa raia de corrida, ele instalou 14 câmaras, de forma que, à medida que o cavalo passasse por ali, ele fosse disparando essas máquinas, essas câmeras. Então, 14 câmeras espalhadas ali. E aí, ele teve esse conjunto de imagens aqui. No conjunto, logo na segunda imagem, vocês conseguem perceber que o cavalo retira, de fato, todas as patas do chão. E aí, o que o Uybrid fez, não só satisfeito com isso... Vai, Silvio, por favor. Ele animou essas imagens. Animou, simplesmente, passou numa certa velocidade. Então, o Uybrid foi o precursor da etologia, que é o estudo do comportamento animal, e também o precursor do cinema, que veio a ser, criado em 1888, se lembra. Sendo que o precursor foi Muibrid, nessa aposta feita por esses ricaços. Então, simplesmente, pegou e animou, fez um filmezinho. Hoje em dia, a gente sabe o que é o filme. O filme, o vídeo, nada mais é do que 24 fotos passadas em um segundo. Então, isso elimina a percepção da pessoa de ver a imagem estática. Ele não percebe a imagem estática. Para ele, a imagem está em movimento. Ele não consegue resolver isso. Então, está aqui o primeiro precursor do estudo da etologia e também do cinema. Vamos lá, Silvio. Bom, aquilo que a gente já estava fazendo com uma certa velocidade, em 1882 já era possível fazer 12 fotos por segundo e eles criaram o que eles chamam de fuzil cronofotográfico, porque parecia mesmo um fuzil e tinha um rolo de filme aqui muito grande, porque eram 12 fotos por segundo e aqui eles conseguiram fazer uma série de estudos de comportamento humano em diversas atividades, inclusive a parte de estudo do voo das aves, que isso aqui foi fundamental, mais tarde a gente vai ver, para Santos Dumont, que também foi um fotógrafo e estudou através desse processo, fuzil cronofotográfico, ele estudou a aviônica, ou seja, o processo de voo das aves e aí ele desenvolveu, mas isso a gente fala já já. Vamos lá, Silvio. Aqui o primeiro foto de um tornado, 1844, e vocês vejam um detalhe, está cheio de manchas aqui, então aqui é o primeiro Photoshop foi feito, aqui o primeiro tratamento da imagem foi feito já em 1884. Vocês vejam que as coisas foram muito rápidas, a gente aqui está fazendo um tornado com fração de segundos. Anteriormente, a gente ali na slide, anterior, a gente estava falando em 12 fotos por segundo. Então, já era uma coisa assim muito rápida. E aqui, então, o primeiro tratamento de imagem propriamente dito, o que virou uma profissão durante um bom tempo. Vamos lá. Esse é o divisor da fotografia, porque em 1888 foi criado a Kodak. Alguém sabe dizer o que significa a palavra Kodak? Algum de vocês sabe dizer o que significa? É a onomatopeia do Shutter? Não, 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 não. Esse George Estman, que era um, ele era um estagiário num banco e ele gostava muito de fotografia. E aqui é uma alegoria, de como ele saía para o campo. Ele tinha que montar uma tenda, ele tinha que levar um monte de coisas, porque ele preparava os negativos dele na hora para fazer a foto. E tinha que montar, levar uma tenda para montar um ambiente escuro para isso. e o Kodak não significa absolutamente nada. Ele só queria criar uma palavra que fosse pronunciada praticamente da mesma forma por qualquer língua, em qualquer parte do mundo. Então, ele batalhou isso, pensou e criou Kodak. se ele tivesse me pedido ajuda, eu diria para ele, faça Kodak ou Kodak, porque seria uma palíndrome, de trás para frente seria a mesma coisa, mas ele não me pediu ajuda, então ficou Kodak. Não significa nada. Muitas pessoas que trabalharam nos laboratórios de revelação usavam a palavra Kodak como contador de tempo. Kodak 1, Kodak 2, Kodak 3, e por aí vai. Silvia, então foi o divisor da fotografia, porque até então a fotografia era um delente da burguesia, era um processo caro, só a burguesia tinha acesso à fotografia. E aí a Kodak veio justamente com esse slogan aperte o botão nós faremos o resto. Ou seja, ela vendia aqui à direita essa caixa aqui que eles chamavam de Browning, Câmaras Browning, que era uma câmera que vinha com 100 filmes ou 100 exposições. Então, a pessoa comprava por um dólar, ou seja, caiu na mão do público em geral. Comprava por um dólar esta caixa, a caixa vinha com 100 exposições, a pessoa fazia suas fotos, levava sua caixa para o laboratório do Westman, o Kodak, pegavam a outra caixa e ia fazendo enquanto eles revelavam as fotos. Então, a um dólar, 100 fotos a um dólar, praticamente qualquer pessoa na época podia comprar. Então, revolucionou e criou uma divisão do processo fotográfico, democratizou a fotografia através das câmaras Brown. Vamos lá? Neste mesmo ano, foi fundada a revista National Geographic, que, para todo fotógrafo de natureza, sempre foi um ícone, uma coisa que a gente colecionava as revistas da National Geographic dada a qualidade das suas imagens. E ela financiava pesquisas nesse sentido, financiava expedições fotográficas para várias partes do mundo, para justamente alimentar a revista. E, até hoje, a National Geographic é um primor na qualidade das suas imagens. Vamos lá? Aqui, um biólogo francês, a primeira cômara fotográfica subaquática. Olha só, isso aqui é um desenho do que era realmente. Então, um barril cheio de ar para sustentar a câmera que ficava apoitada no chão, o fotógrafo num escafandro fazendo a sua imagem fotográfica. Aqui é o primeiro selfie feito dessa maneira e aí, nessa mesma época, ele cria um livro justamente para ensinar a fotografar com esse processo. Vai, Silva. Então, esse é o livro que ele lançou na época justamente para mostrar as técnicas da fotografia subaquática. Vamos lá? Aqui são os irmãos Kertons que foram visionários na época. Eles fizeram vários livros retratando aves. Simplesmente para quem gosta de aves, que é passareiro, eles são os precursores da história toda. Criaram vários livros. Aqui na direita, eu não sei quem é que está em cima e quem está embaixo, mas era o que tinha na época que eles usavam desse artifício para conseguir fotografar os ninhos e algumas aves no nível delas. Bom, vamos lá. 96, Roettinger criou o raio-x que nos permitiu ver os animais por dentro. Então, não é uma fotografia propriamente dita, porque a técnica é um pouco diferente, mas mostra uma outra realidade, que é a realidade interna, é interior. Nós estamos agora conseguindo ver os bichos por dentro, graças a Roettinger, em 1896. Vamos lá? E depois foi criado um livro para ver os animais por dentro. Já entramos aqui em 1900. Pode ir, Silvio. Entramos em 1900, um farmacêutico alemão, ele usou pombos para fazer fotografias aéreas. Então, ele criou câmeras minúsculas, amarrou nos pombos correios e começaram a desenvolver o drone, esse é o drone da época. e esse processo aqui foi bastante utilizado na Primeira Guerra Mundial. Tanto é que tinham equipes de soldados especializados em abater pombos, justamente para evitar que fosse propagado a sua localização. então, não tinha lá uma tropa específica para abater pombos, porque ele não sabia quais são os pombos que estavam carregando câmeras ou não, então, simplesmente, uma caça aos pombos na Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? Santos Dumont, como eu falei para vocês, ele também foi um fotógrafo e ele, usando o estudo fotográfico do voo das aves, ele desenvolveu o processo da aviônica para a sustentabilidade do 14º. Processo fotográfico e desenvolvimento tecnológico. Vamos lá? Chirras, esse é bom, além de advogado, biólogo e fotógrafo. Ele desenvolveu a primeira armadilha fotográfica e o primeiro flash remoto desenvolvido em 1906. E ele era fotógrafo da National Geographic. A partir de Chirras, a National Geographic começou a publicar fotos de animais selvagens na natureza. E isso por quê? porque as armadilhas fotográficas permitiam isso e o advento do flash remoto também. E isso graças a George Chirras, que era um biólogo, advogado e fotógrafo. Vamos lá? Um aspecto extremamente interessante. Desde 1913, Einstein já tinha desenvolvido a teoria da teoria da relatividade. Faltava a sua comprovação. E, para isso, ele precisava de um eclipse do Sol, uma fotografia do eclipse do Sol para comprovar a teoria da relatividade. E ele desenvolveu, desenvolveu não, ele desenvolveu uma expedição, promoveu uma expedição à África do Sul em 1916, porque seria o melhor lugar do mundo para visualizar um eclipse solar. Então, foi para lá com toda uma equipe, montou todo um aparato para registrar o eclipse solar para finalmente poder comprovar a teoria da relatividade. No dia do eclipse, o tempo ficou nublado, e ele não conseguiu fazer a foto. ele só veio a conseguir fazer essa foto em 1919, em Sobral, no Ceará. Então, o Brasil aí dá um elemento extremamente importante para a comprovação da teoria da relatividade. Desde 1913, que ela já estava teorizada, só faltava comprovação. Então, em 1919, em Sobral, ele conseguiu finalmente fazer a tão desejada foto para comprovar a teoria da relatividade. Sim, Silvio. Bom, a primeira foto subterrânea colorida e a primeira foto aérea colorida, aqui, NG, são fotógrafos da National Geographic. A National Geographic investiu pesadamente em tecnologia e também na formação dos seus fotógrafos para que eles conseguissem fazer essas coisas. Então, a National Geographic está como pioneira em vários aspectos da fotografia. Primeira fotografia subterrânea, primeira fotografia aérea, primeira fotografia de animais silvestres, animais selvagens e assim por diante. vamos lá, Silvio. Primeira foto subaquática colorida, foi essa daqui. E aqui, à direita, a gente vê um aparato aqui que é bem interessante. Na verdade, isso aqui é tipo uma jangada com um fundo de vidro cheia de pólvora em cima. Então, para fazer a fotografia subaquática, ele queimava essa pólvora e esse clarão iluminava a parte de baixo, a coluna d'água. É claro que essa coluna d'água não podia ser tão grande assim. Então, era uma coluna relativamente pequena e com esse aparato de pólvora queimando, ele tinha o brilho suficiente para registrar as imagens subaquáticas. Vamos lá. Em 1831, é desenvolvido um microscópio eletrônico busca que nos permitiu fazer imagens até então jamais pensadas. Então, em 1831, esse físico... Beleza. Vamos lá. Em 1936, as fotos de Anselm Adams eram origem que incentivaram a criação do Parque Nacional do Grand Canyon. Ele morava nas proximidades e era um gênio da fotografia preto e branco. Adorava esse processo e fazia imagens maravilhosas. E essas imagens acabaram chegando à mão dos poderosos. E os poderosos resolveram, em função da imagem de Anselm Adams, criar esse parque. Em 1936, vamos lá. Em 1953, os criadores, os pais do DNA, eles só conseguiram a confirmação da estrutura espiralada do DNA por causa da foto da Rosalind Franklin. Na verdade, não foi uma fotografia, foi uma radiografia, mas eles só conseguiram esse processo através da imagem dela. Então, as pessoas ficam muito no Watson e no Crick, mas, na verdade, o mérito maior seria dela por conseguir a imagem que permitiu que eles fizessem a coisa. Na verdade, todos têm mérito, mas a coisa, o crédito maior ficou só com eles dois, mas ela teve uma atuação muito severa, muito importante, severa não, muito importante nesse processo. Silvia. Aqui nós temos a nossa primeira fotografia digital de 57 e veja a resolução dela, 352. Hoje em dia, qualquer celular tem 5 mil de resolução, no mínimo, qualquer celular. A Samsung está com celulares que têm milhões, né? 50 mil, milhões, milhões, é mega, mega, milhões de bits. Então, é uma coisa assustadora, mas tudo, tudo, tudo começou com míseros 352. Vamos lá. E aqui, um aparato, já um pouco depois disso, de uma câmera fotográfica digital. E aí, para os saudosistas, vejam só, nós temos uma fita cassete. Então, a imagem era gravada magneticamente numa fita cassete. Eu acho ótimo isso. Isso em 75. Vamos lá, gente. Já custou, que foi um precursor, foi um... Bom, tinha patrocínio da National Geographic também, além de desenvolver o Aqualung, que permitia a mobilidade embaixo d'água. Criou também a primeira câmera portátil subaquática, que é a Calypso. E, bom, dispensa apresentações, já custou com as séries fantásticas. Várias pessoas se tornaram biólogos por conta do Joaquisto das séries que já custou aqui. Então, o Joaquisto tem, assim, o seu papel fundamental na história da fotografia e na história do desenvolvimento da ciência também. Vamos lá? A primeira fotografia do planeta Terra, feita pela Apolo 17. E aqui uma curiosidade. Essa foto aqui, a primeira foto foi de 1966, 1967. E essa foto aqui, feita pela Apolo 17 em 72, é a segunda maior foto reproduzida no mundo. Essa foto é extremamente reproduzida. A primeira vem a ser a foto do Che Guevara. A primeira foto, a foto mais reproduzida, é aquela foto do Che Guevara. A segunda foto mais reproduzida vem a ser essa foto aí da planeta Terra. Bonita, né? Lindo. Bom, vamos lá? antes disso, Gagarin já tinha dito, a Terra é azul. Beleza. Aqui é um aspecto muito interessante, para quem acompanha fotografia, conhece Luiz Cláudio Marigo, conhece o trabalho do Marigo. E conhece também, na época, o Chocolate Surpresa. O Chocolate Surpresa vinha com imagens de Marigo. Então, a gente comprava o chocolate e fazia coleção do Chocolate Surpresa. Isso é ótimo, né, gente? E Marigo também, em função das fotos dele, foi criada a reserva ecológica de Mamirauá, que fica lá no Amazonas. Justamente por conta das imagens, ele fez uma expedição junto com o Biol amigo dele, e, na época, ele fez várias fotos da região e essas fotos sensibilizaram para a criação desse parque. Parque, não, uma reserva ecológica de Mamirauá. É maravilhoso, maravilhoso. É muito bonito. Infelizmente, Marigo morreu de uma maneira muito trágica em 2014. Só uma historinha aqui, ele estava voltando de uma caminhada. Ele morava em Laranjeiras e estava voltando de uma caminhada que ele fez no aterro. Ele pegou um ônibus e teve uma parada cardíaca dentro do ônibus. E o motorista teve a sacação de levar ele para um centro de referência cardíaco, um hospital cardíaco que tem ali em Laranjeiras. Desviou a sua rota, parou em frente ao hospital e o hospital disse nós não temos emergência e não atenderam, não deram assistência a ele. Ele veio de referência cardíaca e ninguém saiu para dar uma assistência não por ser marido mas por ser um ser humano. Ninguém saiu para dar uma assistência a isso e ele faleceu em 2014. Hoje em dia o filho dele está indo pelos mesmos passos, virou um fotógrafo também de natureza e está fazendo ótimos trabalhos por aí. Eu fiz um curso com o filho dele. Ah, ótimo, que legal. E o irmão, o outro, ele é ilustrador, trabalha com ilustração. Ilustração, ótimas ilustrações dele. Ele tem dois filhos, um trabalha com ilustração e o outro seguiu pela fotografia. Vamos lá? Surge, então, a primeira câmara comercial, a primeira câmara digital do mercado. Mas, pasme, senhores, o preço dela era de 30 mil dólares em 1990. Então, não era uma câmera para a gente comprar. Enfim, só os jornais tinham essa câmera. Então, foi uma parceria da Nikon com a Kodak e criaram esta máquina que tinha uma câmera de 30 mil dólares, tinha a resolução de 1.3 megapixels. Megapixels, 1.3, 30 mil dólares Nikon e Kodak juntas. Sebastião Salgado é o outro também que dispensa a apresentação. Tem só uma historinha bem rápida dele. Temos tempo ainda, Silvia? Temos. É uma historinha muito rápida de Sebastião Salgado que, até então, ele só retratava, ele era um joelho. A história dele é a seguinte, ele é um doutor em economia, trabalhava na França para o Instituto Brasileiro do Café e tinha um escritório na França. E aí, ele teve que fazer um trabalho na Índia e a esposa dele deu de presente para ele no aniversário dele uma câmera fotográfica. Ele foi para a Índia, fez o trabalho do café que ele tinha que fazer e aí, no tempo livre que ele teve, ele começou a fotografar a natureza humana, a pobreza, a sociedade. Então, voltou para a França, onde ele morava, e aí ele chegou para a esposa dele e disse, eu não quero mais trabalhar aqui, eu quero ser fotógrafo. Imagine, senhores, o que a esposa dele falou para ele? Você está maluco, vai largar um emprego desse para virar fotógrafo? Ele parou, atendeu ela durante um tempo, mas nas outras viagens que fez, voltando a fazer mais fotos, ele realmente decidiu que era aquilo que ele queria. E aí ele foi trabalhar numa agência, na verdade, ele ajudou a fundar essa agência, a Agência Magna, e ele foi deslocado, designado para fazer a cobertura de uma palestra que ia ter nos Estados Unidos e Ronald Reagan ia dar uma palinha nessa palestra. Então, ia ter atividade de manhã e atividade à tarde. À tarde, Ronald Reagan falaria, mas o processo da segurança era tão severo que a credencial da manhã não servia para a tarde. E Sebastião Tito Salgado tinha a credencial para a parte da manhã. E a Agência Magna não fez outra credencial para ele para a tarde. À tarde, ele tentou entrar e foi barrado. Ficou do lado de fora. Não sei por quê, ele resolveu ficar lá fora. o tempo todo. E aí, quando terminou a palestra, Ronald Reagan saiu e sofreu aquele atentado a tiro. O único fotógrafo que estava do lado de fora era justamente Sebastião Salgado. vendeu vendeu a foto que fez por quanto ele quis para todas as agências do mundo. Ele já era um cara muito bom no que fazia e aí isso também ajudou a alavancar a carreira dele. Só que, de uns 15 anos para cá, ele parou, ele ficou doente de tanta, de uma realidade tão dura que ele via. ele retratava a pobreza, a miséria e aquilo estava fazendo um mal terrível a ele. E aí, um dos médicos dele disse, você está incorporando essa tragédia, você está incorporando toda essa miséria, você tem que fotografar outro tipo de coisa. Aí, ele se voltou para a natureza. Já fez o Gênesis, que foi um trabalho que durou mais ou menos 18 anos, onde ele tinha como objetivo retratar lugares onde a presença humana era praticamente nula. E ele saiu viajando pelo mundo inteiro ao longo de oito anos para fazer esse livro Gênesis. E ele sempre fotografou em preto e branco. Hoje em dia, ele está mais devagar, está com outros projetos, tem uma fazenda lá em Aimorés, na divisa de Minas com o Espírito Santo, que era da família dele. Ele comprou a parte de todos os outros irmãos e, em menos de dez anos, ele já plantou ali dez milhões de árvores. Ele transformou o que era um solo completamente desmatado, transformou em uma floresta viva, rica. As nascentes voltaram a brotar. as aves, os animais, de forma geral, voltaram a habitar aquela região e, hoje, ele criou o Instituto Terra, que é essa fazenda e ele vive agora de... Ele ainda tem projetos fotográficos, mas ele vive agora em função do Instituto Terra. Então, esse é o maior fotojornalista do mundo, Sebastião Salgado, altamente premiado. Sebastião Salgado é o tipo do cara que vai dormir e, se ele sonhar com uma Land Rover, uma Defender 110, por exemplo, no dia seguinte está na porta dele. Então, todo mundo faz questão de financiar os trabalhos do Sebastião Salgado, dada a sua importância, dada a sua relevância para a fotografia a nível mundial. Vamos lá? Bom, em 2014, a Estação Espacial, são fotografias, essa fotografia foi feita na Estação Espacial, mostrando aí essa... que a Terra é redonda. Já tínhamos visto, anteriormente, que a Terra era redonda. E, hoje em dia, em 2020, 2021, a gente tem que nós, que somos cientistas, ainda estamos na mesma luta de mostrar para as pessoas que a Terra é redonda. Então, a gente tem o retrocesso para mostrar às pessoas, enfim. Vamos lá, Silvio. Um cansaço, um cansaço. Nossa. Bom, então, aqui, nós temos aqui um apanhado geral, que é a fotografia científica ambiental. Nós falamos das profundezas do mar, retratamos aqui a não sei quantos metros de profundidade, com clareza e definição perfeita. Nós encaramos o mundo microscópico, conseguimos chegar a pontos jamais vistos. Fotografamos galáxias e, aqui, à direita, na parte inferior, é aquela primeira foto da abertura da palestra, do nosso bate-papo, mostrando a primeira foto feita pela Perseverance, essa que chegou em Marte, agora em fevereiro. Está atuando, já está mandando fotos maravilhosas para a gente. Nós já estamos, nós, quem dera, se eu estivesse nesse processo, mas a NASA já está fazendo descobertas maravilhosas em função das imagens que esse robô está mandando. Esse robô tem um drone também, acoplado a ele, que está fazendo imagens aéreas fantásticas. Vamos lá, Silvio. Bom, e a fotografia já tem movimento. O próximo passo para a fotografia é ter cheiro. Imagina você ver uma foto de um hambúrguer e sentir aquele cheiro de um hambúrguer ou outro prato qualquer que você goste. Então, esse é o próximo desafio para a fotografia. Movimento, ela já tem. Vamos lá, Silvio. Bom, fotografia, ciência e preservação ambiental. Essa é a área onde eu atuo, que é justamente a questão da biodiversidade, caracterização de biomas e ecossistemas e levantamento da biodiversidade, usando para isso o método fotográfico, a fotografia como método científico. além, além, obviamente, de usá-la como uma ferramenta de divulgação científica. Vamos lá, Silvio. Para isso, eu e alguns colaboradores criamos o núcleo de fotografia científica ambiental que eu denomino biocenas. Esse é o nosso produtivo. biocenas, bio de vida e cenas. Aqui ficou ruim, aqui, tá? Desconfigurou. E cenas, imagens. Portanto, biocenas são imagens da vida. Então, isso é o que é o núcleo de fotografia que nós temos. Então, Silvio, mais um, por favor. Aqui está o Instagram. Foi demais, espera aí. Agora. Esse aqui é o Instagram do biocenas e aqui o nosso canal no YouTube. Nós agora estamos partindo não só para fotografia também. Bom, não só para fotografia, mas também para a parte de vídeo. A nossa meta é montar uma produtora de vídeos científicos ambientais. Então, assim que terminar a pandemia, a gente já vai começar essa nossa produção. Temos alguma coisa muito primária ainda por conta do fato de não estarmos saindo e a gente resolveu fazer isso justamente um pouco antes da pandemia. Então, não temos material ainda para começar essa nossa produção. Mas o pouco que nós temos está lá no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser dar uma olhada lá, vai ser muito bem-vindo. Vamos lá, Silvio. Aqui você pode passar. algumas imagens apenas, pode passar. Eu estava me perguntando se a gente não ia ver as suas belas fotos. Pode ir passando. Olha só. Olha que coisa linda. Olha o detalhe. essas lentes de gotículas são ótimas. Muito bom, não é? Quem não segue o Antônio Carlos, na verdade, eu não seguia o projeto, eu seguia você mesmo. As suas imagens são fantásticas. Uma coisa assim... Olha só isso aqui, gente. Essa foto foi premiada em 2017. Ela ganhou o primeiro lugar num concurso de fotográfico bioarte na Coreia do Sul. É demais. Olhinho do bicho. Olha só o pelinho do olhinho. Essa foto é Cosmos. Ah, total Cosmos. Maravilhoso. Vamos lá. Esse é um detalhe de uma semente aérea. Nem vou falar nada sobre sementes. Essa é uma outra foto que foi premiada também, num concurso nacional. Aqui a gente tem... É interessante, quando a gente trabalha com fotografia, o conteúdo que a gente consegue extrair das imagens. Eu já dei uma aula sobre herbivoria, camuflagem. Eu falei 14 minutos em cima desta foto. Essa foto tem a camuflagem que as lagartas foram comendo a folha de fora para dentro, mantendo praticamente um formato de folha ainda. E por ser verde, estavam perfeitamente camufladas para um predador. Então, falei 14 minutos nessa foto. Então, são 53 lagartas aí. Elas vão comendo e, à medida que elas vão comendo, elas vão saindo aqui pelo caulo da folha. Então, eu acho essa foto muito interessante. Aproveitar o conteúdo dela. Vamos lá? Bitipoca. E bitipoca, com certeza. tem um paraíso na Terra. Ué! Que saudade que eu tenho daquele lugar. Tô! Isso aí é Antártica. Pode ir passando, Silvio. Isso é meu sonho de consumo. Antártica é meu sonho de consumo. Pois é, eu teria ido para lá em dezembro do ano passado se não fosse a pandemia. e teria voltado lá, né? Eu fui para lá umas seis ou sete vezes. Ah, eu quero ir, me leva. O outro. Só um instantinho, essa foto aqui tem uma história muito interessante. Eu cheguei na Antártica, eu estava na primeira semana, tipo assim, não lembro se era realmente assim. Imagina você chegar na segunda e na sexta-feira eu fui para o campo, fiquei praticamente o dia inteiro no campo trabalhando e aí voltei para a estação e você veste uma série de roupas, o efeito cebola que a gente chama, é uma roupa em cima da roupa para você conseguir segurar o freio lá fora, né? E tirei, tirei aquilo tudo e a roupa que fica mais próxima ao seu corpo, dependendo da época, da situação, chega a ficar molhada de suor. então a gente tem uma sala especial, que é uma sala de secagem que a gente chama, que é uma sala que fica a 40 graus temperatura lá, justamente para você pendurar a sua roupa e sua roupa secar ali antes de você mandar para lavar, antes de você lavar, que nem manda nada, você vai lavar a sua roupa mesmo, é você que lava. E aí eu já tinha tomado um banho, já tinha tirado toda a roupa, tomado um banho, já tinha comido alguma coisa, estava relaxando no meu camarote, aí bate um amigo na porta, dizendo, olha, tem uma luz maravilhosa lá. Quando eu fui para o Antártico, eu fui para ficar dois meses lá, aí eu cheguei para ele, pô, fiquei o dia inteiro na rua e estou cansado, é a primeira semana, não tem nenhuma semana que cheguei, depois eu faço uma foto maravilhosa como essa que você está falando, uma luz boa, não sei o que, coisa e tal, aí ele disse, bom, está bom, aí foi ele lá para fora para fazer a foto, aí cabeça de fotógrafo, o que a gente procura, nós fotógrafos, o que a gente procura é uma luz boa para fazer uma bela foto, aí aquele negócio que ficou na cabeça, assim, a luz está boa lá fora, o cara tinha falado, a luz está boa, aí eu não resisti, coloquei de novo todas as roupas, peguei minha máquina e fui para fora, eu fiquei dois meses lá, eu não vi esse tipo de coloração de novo, foi só aquele dia, só aquele dia, e por sorte, a nossa, que a gente estava num período aonde estava anoitecendo meia-noite, só escurecia meia-noite, e eu saí, devia ser umas cinco horas da tarde, eu só voltei por volta de dez horas da noite, fotografando, essa maravilha de cores que vocês estão vendo aí, maravilha mesmo, e isso não se repetiu, não se repetiu ao longo dos dois meses que eu fiquei lá, ou seja, você não pode se arrepender da foto que fez, e sim da que deixou de fazer, exatamente, exatamente, isso não é uma frase minha não, é de Cartier-Bresson, tá, vamos lá, está acabando, desculpa, gente, está acabando, aí é só uma série de Antártica, é ave de rapina da Antártica, maravilha, são os blocos de gelo que se desprendem na gêmeira, não chega a ser um iceberg, isso aí tem o tamanho de um carro, um surro, não chega a ser um iceberg, mas, enfim, enfim, umas imagens assim, fantásticas, quem acha que a Antártica é uma coisa monótona para fotografar, nossa, é uma coisa fantástica, é o meu sonho, é o meu sonho, bom, e o Rio de Janeiro continua lindo, apesar de chuva, apesar da violência, apesar do desruver e tudo mais, vamos lá, pode ir, especialmente de longe, bom, o alto, então, maravilha, aqui os contatos dele, aqui os contatos dele, bom, Antônio Carlos de Freitas, eu sou físico, eu fiz o meu mestrado em biologia, na UERJ, bom, a minha graduação foi na UERJ também, física na UERJ, mestrado em biologia, em ciências nucleares, a minha formação é física nuclear, fiz na UERJ, meu doutorado eu fiz na biofísica, do fundão, então, hoje eu trabalho na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Instituto de Biologia, no Instituto de Biologia deve ter quatro físicos, eu, o outro rapaz que encontrou o laranque junto comigo, mais os dois outros físicos, laboratório de radioecologia e mudanças globais, lá, a gente usa o quê? a gente usa técnicas nucleares para tentar entender os fenômenos biológicos. Biocenas é um núcleo de fotografia que criei, nós criamos em 2017 a revista de fotografia científica ambiental, onde eu sou editor-chefe, essa revista, infelizmente, não está circulando no momento, porque ninguém acredita numa revista nova, ninguém quer queimar o seu artigo numa revista que nem, não tem fator de impacto, é difícil a gente manter uma revista nova porque as pessoas, elas estão atrás de fator de impacto, não, não tiro a razão delas, não, mas é muito difícil a gente crescer nesse ramo, mas se vocês procurarem revista de fotografia científica ambiental, vai aparecer, é uma revista online que está lá no link da UERJ, está hospedada na UERJ, nós editamos dois números, dois volumes dessa revista, nós estamos tentando retomá-la agora, enfim, vamos ver se a gente consegue. Aqui do lado direito é a Afinatura, a Associação dos Fotógrafos de Natureza, onde eu sou consultor científico da Afinatura, e aqui estão os meus contatos, meu e-mail, meu Instagram, e o meu canal no YouTube. Quem quiser entrar em contato comigo, tem essas formas aí para vocês me acharem, está certo? Vamos lá, Silvio. Então é isso, gente, eu queria agradecer a vocês pela atenção, muito obrigado, por ter tomado o tempo de vocês, a gente está compartilhando esse momento aqui, e Silvia, mais uma, por favor. A gente começou a terminar de tarde, mas não deu, então, boa noite para vocês. que vocês, e Silvia, mais uma. Espera aí. Ah, fica em casa, vacina sim, isso é muito importante. Isso é o que a gente precisa para a gente voltar à ativa, voltar para o novo normal, voltar para ingressar nesse novo normal. Então, gente, era isso que eu tinha que falar para vocês, uma retrospectiva do que é a fotografia científica ambiental, um pouco da história e da evolução dela. Agradeço muito a oportunidade, Silvio, o convite que você me fez, e a atenção de todos vocês presentes aí até esse momento. Eu agradeço também muito a você, não sei se tem alguma pergunta dos alunos. Estou a disposição aí para qualquer tipo de pergunta. O nome da revista é Revista de Fotografia Científica Ambiental. É só escrever isso e o link vem já vai direto para ela, está bom? Estou aberto para qualquer dica de pergunta, quem precisar fazer, quem quiser fazer qualquer pergunta, estamos aí e a qualquer momento que vocês queiram, é só entrar em contato. A Nael escreveu que viu o velhinho na Eco 92. Que velhinho que você viu na Eco 92? Não era eu, não. O custou. Ainda era novo. Ah, o já custou. Ah, o já custou. Não era eu, não. Eu era garoto. Nossa, eu era super apaixonado pelo velhinho. Ele estava lá, eu não acreditava. O velhinho está aqui, o velhinho está aqui. Ele estava entupido de gente lá na palestra dele. Eu fiquei lá na porta esticando todo para ver. Antônio, muito obrigada pela sua apresentação. Agradeço muito. mas a gente vai manter contato para ver se a gente consegue fazer alguma coisa no seu laboratório junto com o nosso laboratório. O nosso laboratório também começou um pouco antes da pandemia. Então, a gente também está assim meio, né, sem... Está começando. Está começando. Está começando. Mas eu acho que a gente tem alguma afinidade, né? Não sei o que... Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem mais é que a gente aprofundar esse contato, trocar um pouco mais de ideias e, enfim, partir para uma parceria, né? E é sempre bem-vindo essas parcerias. Eu sei que tem várias pessoas do Instituto de Arte aí, né? Também. É, da Belas Artes tem. Arte e Ciência. Nós que viemos... Nós criamos... Criamos, não. Nós participamos... Calma aí que eu estou enrolado. Nós ganhamos um edital da Faperge, lá nos idos de 2008, que era o edital de arte. Então, nós nos metemos no edital de arte com o seguinte título, Arte e Ciência das Formas e Padrões da Natureza. Então, com isso, a gente fez uma exposição, mega exposição, ali no Centro de Visitantes do Jardim Botânico, uma exposição com 75 fotos expostas, retratando aspectos da quadrão, textura, simetria. Contratamos um artista plástico para fazer a interpretação dele do ponto de vista artístico e nós do ponto de vista científico. E, mais recentemente, nós tivemos mais um edital Faperge, onde nós desenvolvemos mais um edital de arte, que era o projeto macroatlântica, que era justamente a visão da mata atlântica sobre o ponto de vista da macrofotografia. Então, o que a gente chamava de desconstrução da imagem. A gente fazia uma imagem macro muito radical de forma que a pessoa não tivesse condições de entender o que era aquilo. Então, ela ficava pela beleza da imagem. e aí, essa exposição foi dividida em duas partes. Na primeira parte, tinham essas imagens macro. E na segunda parte, tinha o que a gente chama de revelação. E era interessante você ficar olhando para as pessoas. Elas iam de uma sala para outra, comparando as coisas. Ah, então, isso era aquilo. Foi uma coisa muito legal. Muito legal. edital de arte. Eu sou apaixonado por macrofotografia. E as ciências, elas estão muito ligadas. Oi, Renato. O que você falou? Eu sou apaixonado por macrofotografia. Nossa, para mim é... Na época, na época que eu só tinha uma... Minha única câmera fotográfica era uma Minolta SRT-101 com uma lente 50 fixa. Então, eu queria fazer foto macro, eu tirava a lente, botava ela invertida na câmera. Tinha a lente, é. E vazava a luz para tudo que é lado, mas eu adorava, eu curtia isso demais. Eu ficava tendo foto de formigas e tudo que a gente provia, plantas. Eu gosto muito de macro, eu adoro macro. Eu botei um link aí no bate-papo que eu acho que vale muito, muito, muito a pena ver, chamado Microsculpture. É um projeto de um fotógrafo que fotografou a coleção de insetos do Museu de História Natural da Universidade de Oxford. Eu vou olhar depois. Cara, é assim, as fotos dele, na verdade, elas são uma série de fotografias macro que ele monta o mosaico e ele consegue fazer uma resolução que ele enche um outdoor com a imagem de um inseto. Toda ela em foco. Maravilhoso. Eu vou botar aqui para vocês darem uma olhada. nós estamos com um projeto do outro lado do FAPERD também. Infelizmente, a gente não conseguiu tocar por conta da pandemia. Deixa só um instantinho, só estou anotando aqui, tá, gente? Ah, eu conheço esse. Conheço. Com certeza conheço. Esse elevão bis aí é ótimo. É fantástico. Então, esse projeto, nós estamos justamente fazendo isso. Isso chama-se staking fotografia, ou seja, você faz como se fosse uma tomografia da imagem. Depois, você faz o empilhamento da foto. É isso que é a pergunta. Isso é empilhamento, né? Exatamente. Você faz umas 50 fotos, por exemplo. Cada uma das fotos pega um detalhe, um plano que a fotografia é feita por planos. Você pega um plano focado, depois o outro, o outro, como se fosse uma tomografia. Ele usa lentes de microscópio, então elas têm uma profundidade de campo minúscula, né? Minúscula, exatamente. Tem que fazer uma série de fotos para conseguir ter toda a profundidade do animal em foto. Isso é lindo. Então, esse projeto, ele rendeu para a gente 50 mil reais. Aí, eu fui analisar lá. Tem um equipamento que faz essa... que monitora, não, que programa a máquina para fazer esse tipo de foto. Só que esse equipamento aqui no Brasil ia custar 25 mil reais. E eu não tinha 25 mil reais em equipamento. Você sabe, o Faperge é sempre uma coisa aqui e outra é dividido. Então, nós compramos uma impressora 3D e no sistema Arduino, nós compramos lá algumas coisinhas. Ou seja, nós montamos o equipamento e saiu por... Juntando com o dinheiro que a gente gastou para comprar a impressora 3D, tudo saiu por 3 mil reais. Então, montamos o equipamento. Infelizmente, a gente não testou porque veio a pandemia, aí está tudo na UERJ, ficando a cada vez aqui e ali. Vai testar, isso vai ter fim uma hora, pelo amor de Deus. A gente está patenteando esse instrumento. Uma coisa que lá fora custa 25 mil reais, tem 4, 5, 3, 4 mil reais que a gente conseguiu. Brasileira é criativa. Exatamente para fazer esse tipo de foto do Microsoft. Muito legal. Beleza, gente. Alguma pergunta? Não, eu não tenho pergunta. Queria ter visto mais foto sua, mas tudo bem. Eu vou lá no seu site. Ah, certo. Muito obrigada, Antônio. A gente entra em contato e vou... Eu ia fazer essa pergunta que eu acho que o Antônio vai responder. Como é que a gente faz um curso com você? Cursos. Eu praticamente não dou cursos. Eu dou disciplinas. disciplinas para os programas de pós-graduação que têm ligação com a área ambiental. E, nisso, a gente dá essa disciplina para várias universidades no Brasil inteiro. Eu vivo viajando aqui a convite, vou com canto para o outro e por aí vai. Já dei esse curso várias vezes na pós-graduação em ecologia da UFRJ, onde a gente ia para o Nupem. No início, a gente ia para o Nupem, lá em Macaé, e depois eu passei para a Ilha Grande com esse pessoal. E no Régua? Na Régua, eu nunca dei esse curso lá. Disciplina na Régua, não. Eu uso muito a Ilha Grande, levo as pessoas para lá, porque a UERJ tem um campo na Ilha Grande, então a gente vai para lá. mas, enfim, havendo interesse, a gente pode montar aí uma... É isso que eu ia perguntar. De repente, a gente poderia combinar e montar um curso, porque você trabalha com essa história de imersão, um curso de tizão na semana, a gente vai para um lugar e fica lá e faz as coisas todas. Eu acho que a gente pode... Porque aí é fotografia na veia, que nem é assim, não que seja na veia, no músculo. Mas aí a gente trabalha fotografia amanhã, tarde ou noite. e tem um... Então, tem uma menina daqui do LARP que também estava organizando uma expedição e parece que essa expedição talvez saia lá para o Paraty e a gente podia talvez também fazer por lá, ou mesmo na Ilha Grande, onde a gente conseguir alojamento. Oi, vai, quem é mesmo, professor? Ô, Silvia. Está aí, está aí a Marcele. Foi confirmado, sim, a não ser que aconteça alguma coisa pela pandemia, mas a gente já até traçou um roteiro pela costeira, vai ser na costeira. Interessante. é, mas vamos continuar conversando e tentar fechar um pacotão de colaboração. Mas uma coisa, colaboração mesmo, né? Firmar uma colaboração, fazer uma... ele vai dar curso e agora a gente vai ter que fazer alguma coisa por ele também. Opa! Não, uma troca, uma colaboração, uma troca, né? Na universidade a gente trabalha assim, né? É uma troca. A gente trabalha, colabora. Posso falar de astronomia, mostrar o céu? Eu não sou artista. Mas, enfim, mas a gente vai conversando e vamos fechar alguma coisa nesse sentido de curso para os alunos, né? Do LARGE, professores que participam também, claro. A gente combina, a gente combina. Mas que bom, que bom. Gostei muito e agradeço mais uma vez a sua colaboração, a sua presença aqui. E se você concorda, então, a gente, depois de editar, vai colocar essa aula, esse vídeo no nosso canal do YouTube. Tá, Antônio? Sim, à vontade. Depois me manda o contato, tá? Ah, sim, mas ainda vou meditar, ainda vai demorar. sem problema, sem problema. E outra pessoa que entrou aqui do grupo também, a Vânia, que trabalha lá na... Ela entrou, você já tinha começado, não apresentei pessoalmente, né? Vânia que é do Instituto de Biologia, Vânia? É isso? Acho que é. E também é do nosso grupo aqui do laboratório. e os alunos, ainda sobraram alguns alunos aqui, mas tinha bastante aluno, né? Eu não vi direito que eu estava fechadinha, mas, enfim, mais uma vez, muito obrigada, hein? Tá bom, gente, obrigado a vocês pela oportunidade, obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Ricardo, foi ótimo. Obrigada, muito obrigada. Obrigada aí, boa noite. Obrigada, vocês precisando, é só entrar em contato, tá bom? Vamos entrar, com certeza. a joia. Tendo todos uma boa noite, vacina sim, fiquem em casa na medida do possível, tá bom? Vacina sim, terra é redonda, tudo isso. Exatamente. também.